Boas, né? Tenho anseios do cheiro, do gosto, do beijo, do toque, do olhar Sinto receios, escrevo roteiros de frases prontas pra usar Mas sinto mil borboletas que tentam de dentro pra fora expulsar O doce sabor dos anseios e matam o desejo que eu tenho de estar E o reforço da fé quase nunca dá pé Se encorajar nas vezes mata a fé Na perdição que é do toque se perde e foge quando há retração Quando é sentido essa morte não basta de norte a cor da atração Não é jogada de sorte entender o corte que te fez assim Tem vez que uma lembrança forte se esconde e foge pra longe de ti E o reforço da fé quase nunca dá pé Se encorajar nas vezes mata a fé Mas às vezes dá pé É algo que traz fé Sem me preocupar Pois sei que às vezes dá pé Eu caguei esse finalzinho aí, vocês já dão um fade Eu caguei esse finalzinho aí, vocês já dão um fade Eu caguei esse finalzinho aí, vocês já dão um fade